Peguei, larguei e nem liguei O tempo passou, parei, pensei, chorei, errei Mas de última vez, várias que eu comi No outro dia nem sequer chamei Putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma pia de fechar que me tem esperança Que putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma pia de fechar que me tem esperança Que putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma pia de fechar que me tem esperança Ô, vai dizer Felipe Prode, tá, fio? Então, respeita, tá? E aí, quem o funk sabe? Pra mim tu é o mais pica danado Peguei, larguei e nem liguei O tempo passou, parei, pensei, chorei, errei Mas de última vez, várias que eu comi No outro dia nem sequer chamei Putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma pia de fechar que me tem esperança Que putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma pia de fechar que me tem esperança Que putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma pia de fechar que me tem esperança Daria é bom, mais uma hora cansa Quero uma fia de fechar que me tem esperança Que putaria é bom, mais uma hora cansa Quero uma fia de fechar que me tem esperança